E agora, Caião, quem que é o próximo? Agora vem o Bedel, Rubens. Palmas! Não, não, não. Pera, pera. Calma. Não, Caio, mas qual Bedel? Não, o nome dele, Bedel. Bedel. Tá, pode entrar Lenilton e Alexandre, por favor. Tudo bem? Tudo bem? Por favor. Ok, vamos começar a nossa conversinha aqui, explicando para o Caião que Bedel não é um nome, né? Isso, é inspetor de aluno. Isso, Bedel significa inspetor de aluno, Caio. É uma palavra da língua portuguesa mesmo, que veio aí do inglês. Ah, tá. Você chamava ele de Bedel mesmo? Não, pô. Tá, ok. Agora, então explica um pouco mais, qual que é o trabalho de vocês como inspetor de aluno? A gente é orientar os alunos nos corredores, fora da sala de aula, e ajudar nos equipamentos, ar-condicionado, ou já monitorar o espaço físico da faculdade. Não deixa eles fazerem besteira, resumindo assim, né? Ok, e do que o Bedel pode ajudar quem está assistindo aqui? Como assim de... É o próprio aluno mesmo, né? O que a gente pode ajudar é na parte de orientação, na apresentação do aluno, se tiver algum problema com o equipamento. Um powerpoint que não está rodando. Isso. Se a gente não conseguir resolver, tem um profissional que resolva, a gente chama. E algum problema que tiver na faculdade, geralmente eles procuram a gente direto. Tá, entendi. E quais são as regras que vocês devem garantir normalmente que os alunos cumpram dentro da sala de aula e fora? Então, nos corredores, no jardim não pode fumar, no corredor não pode ter aluno com bebida, alcoólico. Já aconteceu? Já. Nilton, me conta. Já aconteceu alguma presepada? Ah, sim. Uma escola que você encontra num canto? Ah, sempre, sempre. Sempre eles são criativos, né? Já pegamos alguns já andando de skate, sabe, no corredor. E isso aí é, sabe, eles pensam que a gente não está, a gente não está esperto. Vocês são cegos, né? O povo acha que a gente é mais velho? É, latinha de refrigerante com bebida. Latinha de refrigerante? De refrigerante com bebida alcoólica. Pra passar batido, a gente não conseguir ver. E como vocês pegaram isso? Ah, a gente pergunta se pode tomar um pouquinho, né? E qual é o maior vacilo que o aluno pode fazer, além desse que vocês falaram? Não pode entrar em casal no banheiro. Ah, e daí acontece. Acontece, de vez em quando você pega. Uma carícia mais forte. Um beijinho, um aperto de mão que demora uns 5 minutos, uns 10. Também. Aí tem alguns cantos da faculdade que não pode ter. Não, pera, Alexandre, como que você sabe que isso acontece? Porque a gente já pegou. Vocês já pegaram tipo o quê? Ah, casal no banheiro, tentando entrar no banheiro pra ficar os dois lá no banheiro. Não pode, né? Isso é verdade. Cada um tem o seu. É tipo o encontro, encontros, né? É. Ok, mas assim, vocês só não dão bronca, certo? É. Vocês também, né? Orienta a cor, conversa. Mas vocês também são amigos de alunos? Já ouvi dizer que vocês já participaram de Juca. Não, com Juca quase todos eu fui já. São quantos anos de casa? 26. 26 anos de casa. Quantos como o Bedel? O Bedel tem 18 anos. Cara, 18 Jucas. É, praticamente é isso. Praticamente é isso mesmo? E você, Lenil? Eu tenho 10 Jucas. A maioridade é um Jucas. É, então. 10 anos aqui na fundação, na casa. E tenho 10 Jucas. Um sem ser funcionário. É, eu fui um particular, né? Um particular. Bom, então vocês já sabem, né? Vocês querem conseguir, né? Um pouquinho de vinho, uma coisa assim. Vocês chegam neles aqui no Juca. Vocês vão encontrar eles por lá. E é bom ser amigo de vocês, né? É. Porque é aquele trabalho que você precisa de um pó mais rápido. É, na hora que aperta. Aquela projeção que está mais definida. Alguns probleminhas a gente consegue resolver. Ok, muito bem. Vocês são amigos de alunos, vários alunos, né? Mas, será que... Roda a vinheta. Você conhece o seu colega. Muito bem. Esse jogo é pra testar a memória e a amizade de vocês, certo? Como o B10 no ambiente de trabalho. Além também de dar exemplo pros novos alunos que estão aqui. A gente vai mostrar uma foto pra cada um de vocês. Vocês vão ter que dizer qual que é o nome do B10 que vai aparecer na tela, certo? Se vocês acertarem, vão pra vocês. Quem que vai primeiro, entre vocês dois? Eu tu faz. Pode escolher, hein? Alexandre. Alexandre vai primeiro, então. Beleza? Então vamos dar uma olhada na primeira foto. Quem é este Pokémon? Esse é o funcionário Ricardo, o Bedel, que trabalha com a gente. Muito bem. Ok. Funcionário Ricardo. Muito simpático, por sinal. Nos ajuda muito na produtora. E agora, Lenilton, próximo. Vamos? Vamos. Quem é esse Pokémon, Lenilton? Ah, esse é o Bedel Machado. Muito bem, Machado. Você vê que com vocês, né? Tem um trozamento, tem uma certa intimidade, talvez mais do que a gente queria. Agora, é o seguinte. Vocês acertaram quem são os B10 que trabalham no dia a dia com vocês. Só que eu quero ver se vocês acertam outros funcionários aqui da faculdade. Certo? Certo. Vamos mostrar o primeiro? O primeiro é este aqui, ó. Esse daí é o Viana, encarregado do laboratório de TV da faculdade. Muito bem. É isso. Viana, que daqui a alguns vídeos vai estar aqui conversando com a gente também. E vamos ver o próximo funcionário agora. E esse é o funcionário? Quem é esse? Não é. Lenilton, Lenilton, você. Esse daí não é, não. Lenilton, pelo amor de Deus, Lenilton. Você trabalha aqui há 10 anos. Ele? Ah, não fugiu da memória. Ok, Caio, o Lenilton não sabe. Será que alguém da plateia sabe quem é esse funcionário? Ah, gente, vai descobrir agora, Rubens. Ah, Lenilton, foi relaxo seu, eu achei. Mas tudo bem. Eu tô aqui com ele, Rubens. Como você chama? Lucas. Ah, com óculos fera, um sol escaldante aqui dentro do teatro. É, em que curso você entrou, Lucas? Rádio TV. Rádio TV. Um rapaz tinha óculos escuros, com certeza, depois da recepção ontem, foi pra algum lugar que tinha alguns psicotrópicos ontem, mas de leves. Você conhece aquele funcionário? Você que é calor, você conhece aquele funcionário ali, Lucas? É, eu acho que sim. Qual é o nome daquele funcionário? Seria o Dudu Camargo. Acerto, Rubens! Dudu Camargo, tá certíssimo. Dudu Camargo. Boa, boa. É, na verdade, assim, foi só uma zoeira mesmo. Ah, sim. Tamo junto, Lenilton, é nóis. Ele queria, ele até pediu, né, Caio, pra aparecer aqui hoje. Dá um zap. É, ele mandou um zap pro Caio, mas infelizmente a nossa produção não deixou. Ok, então é isso. Só pra explicar pros alunos também, os bedéis eles encontram onde? Nos corredores, mas sempre, cada andar tem um bedel pra atender. Ok, vocês podem estar no terceiro, no quinto ou no sexto andar, que são os andares da faculdade. Sempre vai ter um. E sempre de uniforme azul, certo, gente? Como eles estão aqui. Identificado no... Isso aí. Muito bem, é isto. Não se esqueça, você que tá aí do outro lado no YouTube, bolinha aqui na esquerda, se inscreva no canal, no logo da faculdade. Primeira miniatura aqui do meio, você assiste o programa todo na playlist. Na segunda miniatura, da direita, veja a próxima entrevista. E na descrição, não esqueça também de acessar o manual do aluno pra ver todas as regras. Muito obrigado, Lenilton, Alexandre. Muito obrigado pela participação mesmo. E pra ver todas as regras, pra ver todas as regras.